De novo, beleza, sou o Rafael Souza, bem-vindo no meu canal, deixa o joinha, deixa o sininho pra perder um vídeo hoje, entendeu? Muito obrigado por tudo que você fez pra mim, 200 inscritos no meu canal, entendeu? Porque pra mim é o sonho, pra mim, nossa, 200 inscritos, pra fazer um pouco pra mim pra ter milhões de inscritos, entendeu? O meu sonho me deu uma placa de milhões, entendeu? É isso, e é isso pra crescer vocês, entendeu? Muito obrigado por tudo que você fez pra mim. É sonho porque eu conquisto virar o youtuber com vocês também, que é fan, tudo, que é o youtuber de São Paulo, que é o youtuber de Londrina, entendeu? E é isso, entendeu? E é isso, meu sonho vai ter milhões de inscritos, bem? É, faz um pouco, eu tenho 200 inscritos no meu canal, também, pra, eu tô quase batendo, terminando inscritos, tá bom? Muito obrigado por tudo, você fez tudo pra mim, tá bom? É isso, tá bom? Esse eu vou deixar aí, esse é o vídeo pra vocês, deixa o like, tamo junto, falou? Fui!